Quinta-feira da vigésima semana do tempo comum, nós encontramos o Salmo 50. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícias sereis purificados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícias sereis purificados. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícias sereis purificados. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo Espírito. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícias sereis purificados.